Então, a Austrália passou há pouco tempo por algumas mudanças. A gente teve algumas mudanças ultimamente e o trabalho, por exemplo, deixou de ser ilimitado. Pós-pandemia, pós-pandemia, teve um momento que o trabalho podia trabalhar à vontade, não tinha restrição de hora e tudo mais. E agora passou a ter o limite de 48 horas quinzenais. O salário mínimo, ao mesmo tempo, ele aumentou. Foi para 23 dólares e 23 centavos por hora. Mas isso aconteceu já há quase um ano e meio, mais ou menos, é atrás. Agora, tivemos atualizações em relação à aplicação do visto de estudante. Mas essa parte do visto, eu vou deixar com a especialista que realmente vai passar todos os detalhes para vocês. Quem vai explicar essas mudanças é a Raíza. Então, seja bem-vinda, Raíza, ao nosso aulão. Fala, galera. Oi, Lucas. Tudo bom, gente? Boa noite. Como vocês estão? E aí, gente? Todo mundo animado? Estou vendo várias pessoas aqui que eu já conheço, uns que eu já apliquei o visto, uns que a gente está aguardando o visto. Gente, as mudanças, assim, elas foram simples, mas eu acho que são mudanças significativas. Eu acho que o principal ponto, até para a gente explicar, né, Lucas, é a mudança do nome, né, que antes era GTE, que basicamente era um entrante genuíno e temporário, e agora eles mudaram para um estudante genuíno. E isso é justamente para incentivar as pessoas que, às vezes, pensam, né, que tem que ir para a Austrália e tem que sair, e, às vezes, não. Se você tiver alguma coisa a agregar, se você, como o Lucas falou, se você se dedicar nos estudos, buscar qualificar, dependendo da sua área, a Austrália pode ter um espaço para você. E eles fizeram essa mudança, até no site eles colocam que é justamente para que as pessoas entendam que realmente não é temporário, né? Dependendo da sua qualificação, pode ser que você fique e que você agregue para a Austrália. Na prática, gente, vamos aqui, né? Carta GTE, antigamente, acho que vários de vocês já ouviram falar que era a carta de intenção, a carta que a gente explicava ali, o motivo pelo qual a gente estava indo, se apresentava um pouquinho mais, falava aí um pouquinho mais da trajetória no Brasil. Ela foi substituída por umas perguntas mais específicas, tá? Então, são perguntas mais direcionadas, que perguntam ali com o que você trabalha, qual o seu objetivo, por que você está decidindo estudar na Austrália esse curso e não no Brasil, o que esse curso vai acrescentar para você quando você voltar para o Brasil, né? Se você vai ter aí algum tipo de oportunidade de emprego mesmo, o seu salário vai aumentar, enfim. Eles querem saber perguntas mais específicas, então a carta GTE foi modificada. Eles também procuram aí saber detalhes do seu momento atual, então, vínculos familiares, como está aqui, comunitários, empregos, circunstâncias econômicas. Lembrando que, gente, nada é uma matemática exata, tá? A gente tem que fazer uma análise, a gente precisa ver aí quais são os objetivos de cada pessoa, qual é o propósito de vocês, se vocês querem aprender a falar inglês, por que vocês querem, por exemplo, voltar para o Brasil e fazer um mestrado, um curso, uma pós-graduação, ou se vocês, às vezes, querem começar a fazer, aplicar para uma multinacional, por exemplo, que exige aí uma proficiência alta de inglês, enfim. A gente precisa explicar a escolha do curso e a razão para que vocês escolherem a Austrália como destino de vocês, tá? E também os benefícios do curso, o que ele vai acrescentar aí na vida de vocês. Boa, Ra, um detalhe que é muito importante, o visto do estudante, muitas vezes, ele era utilizado para um propósito que não necessariamente era para estudar e retornar ao país de origem, que era o que deveria ser citado na carta IGTE. Então, acabou que isso virou algo que tinha que colocar na carta, mas não era uma realidade. Então, através dessa reformulação, fica muito mais verídica o propósito do estudante. E até mesmo a Austrália precisa de muita mão de obra qualificada. E os cursos, muitas vezes, dão essa possibilidade de você ficar na Austrália, conquistar um visto de trabalho, de residência. Então, faz muito mais sentido. E eu acredito que, para a gente, o nosso modo mousse de aplicar o visto não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou grande diferença. Então, eu vejo que teve muita especulação, muita mídia, mas, na verdade, a gente já seguia os caminhos. Não mudou nada, né, Lucas? Do que a gente já aplicava, do que a gente já pedia para todo mundo. Até tem pessoas aqui, pessoal, que vocês devem estar se perguntando. Não é, mas eu respondi exatamente essas perguntas. Escrevi exatamente isso na carta GTE. E é exatamente isso, tá, gente? A carta GTE, ela basicamente tinha esses mesmos elementos, esses mesmos tópicos. Porém, como o Lucas falou, a gente sempre acabava puxando o objetivo para o retorno ao Brasil, justamente porque o perfil era de entre de temporário. E agora, a gente fala sobre o futuro. E o futuro pode ser ficar na Austrália, ou, de repente, procurar um emprego em um outro país, num terceiro país, ou estudar em um terceiro país também. Na prática, para a gente, né, que tem um setor interno de vícios, a gente aplica os nossos vícios, a gente sempre foi bem criterioso em relação ao perfil. E a gente sempre buscou explicar muito bem isso, não só através da carta, mas da aplicação inteira, que o estudante tem propósitos ou acadêmicos ou profissionais. Isso se aplica a quem vai fazer inglês, que é a maioria, e também quem vai fazer um curso vocacional, quem vai fazer outros tipos de curso. Mas, na prática, o que mudou, eu acho que para quem está aqui, para quem não aplica o visto, é saber que a Austrália, de alguma forma, está vendo que os estudantes não necessariamente vão para a Austrália para logo depois sair. E sim, eles querem se capacitar e buscar ali, né, um desenvolvimento profissional grande, desenvolver o currículo. E, realmente, a Austrália é um país muito bom para quem está estudando, como o Lucas está aí falando tanto, eu também sou fã, já fui para a Austrália, não só uma vez, mas duas vezes. Acho que é um propósito muito bom. Se vocês seguirem esses erros aí, que não é para cometer, gente, que, realmente, é isso daí. Quem dera que alguém tivesse me falado isso antes de embarcar, hein, Lucas? Exatamente. É bom que a gente conta, né, com, claro, todo o suporte da Mússia Intercâmbio, e, além disso, né, diversos conteúdos gravados, né, também para realmente, para a galera chegar na Austrália muito mais bem preparada. E só retornando à parte do visto, né, eu acredito que hoje ficou muito mais transparente, né, o objetivo da imigração, né, ficou muito mais claro, mais fácil, né, eu vejo que hoje ficou mais fácil o visto, né, do que anteriormente, tá? Esse é o meu ponto de vista, porque está muito mais claro, você tem as perguntas, né, que a gente já seguia essas perguntas, por exemplo, né, ou algo bem similar na carta, né, que antes era uma carta, agora, basicamente, você coloca em perguntas tópicos, né, mas já era seguido, mas, claro, porque a gente tinha, né, ali, é o nosso modelo, né, o que era para ser colocado na carta, o que não era para ser colocado, né, então isso vai manter, né, com, claro, algumas atualizações do nosso formulário de visto, para quem ainda não aplicou o visto, tá, mas segue como normal aí, tá, e com a vantagem de poder se declarar como uma pessoa, né, que vai se qualificar na Austrália e quem sabe, né, até mesmo ficar na Austrália de maneira qualificada, né, mas que faça sentido para a carreira. Beleza, então, muita gente aí que está ao vivo aí com a gente, provavelmente conhece, né, também. Tem muitas pessoas aqui, até com visto aplicado aqui, outros que eu vou aplicar já já, tem umas carinhas já conhecidas aqui de todo mundo, mas é isso, gente. Beleza. Acho que foi o que você falou, Lucas, foi muito, acho que foi muita especulação e na prática não teve tanta mudança, acho que só ficou mais simples, eu acho que mais para quem, até para quem aplica, assim, ficou mais simples e também para o estudante entender o propósito dele e as informações que ele precisa trazer. Sim, até mesmo porque a Mousse já, né, quem, por exemplo, está matriculado, quem tem visto aplicado e tudo mais, vocês foram escolhidos, não posso deixar de citar isso, tá, porque a quantidade, né, de pessoas que o nosso setor, né, de vistos nega, né, de matrícula, né, de aplicação de visto é muito alto, né, então a gente realmente, a gente é muito criterioso em relação a um estudante que é genuíno ou não, né, então, se você está em processo, né, com a Mousse, se você está em processo de matrícula, em processo de visto, está indo embarcar para a Austrália, você, sim, é genuíno, né, você passou por uma filtragem da nossa equipe antes, por exemplo, de você fazer uma matrícula, beleza? Então, Rai, nossa capitã, né, de suporte e visto, obrigado pela presença, Rai, vamos dar continuidade por aqui. Beijo, gente, beijo para vocês, galera, até mais. Sejam muito bem-vindos à comunidade de Mousseleiros, a partir de agora, um novo capítulo se inicia. Essa comunidade não nasceu à toa, algo que você sempre quis, mas nunca encontrou. Como a gente sabe disso, nós te conhecemos muito mais do que você imagina. A gente consegue te ouvir e também te enxergar nos mínimos detalhes, através daquela pesquisa que você respondeu, daquela enquete que você votou e daquele post, né, que você curtiu. A comunidade de Mousseleiros é o primeiro espaço para intercambistas com conteúdos, desde o passo a passo, para o sonho de estudar e trabalhar na Austrália, desde o planejamento até o pré- ao pós-embarque na Austrália. É um espaço onde estudantes internacionais podem se conectar e trocar experiências e, assim, transformarem suas vidas e carreiras. Bora começar esse capítulo juntos? Can we skip to the good part? a próxima. A próxima. Tchau, tchau.